A CIDADE NO BRASIL Ela não é, como muitas das vezes se diz, o pulmão do mundo. Ela é um dos ar-condicionados do mundo, que ajuda a arrefecer um pouco o aquecimento global. Ela é uma produtora de água. Ela é um motor que distribui água para todo o sul do continente. São os famosos rios voadores. Ela é hoje cientificamente comprovada. Daí a importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 parecem ainda não ter entendido isso e continuam pensando e querendo desmatar como se as florestas fossem desnecessárias. O que me espanta, o que me chama a atenção, é que parece que eles não entendem que para a própria manutenção da atividade deles, a agricultura, é fundamental ter água. E para ter água, é fundamental ter floresta. Esse é o dilema que a gente vive hoje em dia no Brasil. Aqui em Brasília, a gente está com um problema grave de água. Esse ano mesmo a gente chegou a ter na cidade até dois dias de racionamento. Quer dizer, dois dias sem água. Os produtores rurais aqui em Brasília estão impedidos de fazer captação de água depois das nove da manhã e até as dezesseis horas. Por que ainda ocorre desmatamento? Na Amazônia hoje existem e moram 25 milhões de pessoas. Como nós vamos garantir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas já que elas não podem usar 80% da sua propriedade? Eu tenho a resposta. Valorizar os serviços florestais. Plantei água significa isso. Quando você olhe dentro da planta, o que você encontra? Isso é desmolos de água. É literalmente produzindo água. Você vê a água que vem do aqui? Isso é um cacto. É chamado de peiro cacto em inglês. Se você pegar algumas dessas, você faz isso, você tem de repente água na terra. Eu acho que a agroforestry é uma das principais formas de reconcilia os dois objetivos, os econômicos e os ambientais. Você pode produzir e os ambientais têm também. É o mesmo tempo. Esse Druck na terra em Brasília hängt muito bem com o nosso consumo de consumo. É sempre que a gente encontra, um Rindfleisch produzindo, para o heimismo em Brasília, como para o exporto na Europa. Um grande parte da agricultura em Brasília é baseado na produção de soja em Brasília. Nós também precisamos de pensar em um, para chegar a uma ecologista agricultura. Nós ainda descobrimos. E o problema do que nós temos agora, é que não há mais tempo. Essa empresa científica vai levar muitos anos, até que isso foi demonstrado, etc. E é muito tarde, porque Amazon vai ter ido.